As 10 horas e 20 minutos do dia 28 de fevereiro de 2023, na sala 1808 do edifício Lúcio Costa, havendo um número regimental, declaro abertos os trabalhos para a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ALERJ, conforme edital publicado no dia 27 de fevereiro de 2023. Quero agradecer a presença da deputada Tiajuda, deputada Índia e também da deputada Gisele, que está chegando. O propósito dessa reunião de hoje é submeter a vossas excelências alguns temas importantes, em especial no Mês da Mulher, e a gente deliberar a ordem do dia conforme foi publicado. Que são duas audiências, basicamente, o crescente número de feminicídios e uma outra audiência sobre violência obstétrica. O Rio de Janeiro hoje é um dos estados epicentro da violência contra as mulheres, violência doméstica, psicológica, física, e que redundam em feminicídios. Então, essa audiência pública, sendo a primeira desta comissão, revela também um trabalho já feito pela Assembleia Legislativa no que tange esse tema. Fizemos aqui uma CPI que foi presidida até pela deputada Marta Rocha, e eu também tive o prazer de participar desta CPI, que apurou e investigou os feminicídios no estado do Rio de Janeiro e formas de preveni-los. Porque muitas vezes a gente fala que precisamos, evidentemente, responsabilizar quem cometeu o ato, mas é fato também que, depois que essa mulher é morta, nada mais tem a fazer. Então, a gente tem que prevenir para que essa mulher não vire alvo de violência, não vire alvo de um feminicídio. Então, essa audiência pública busca trazer como tema central quais são as iniciativas a serem tomadas para prevenir a violência contra a mulher e o feminicídio. Para além disso, é importante que essa audiência traga elementos com relação às políticas de estado e do município. Então, a política do estado, hoje, o governador já disse, enfim, no final do ano passado, e reforçou esse ano, a importância que terá para a sua gestão a Secretaria de Mulheres. Então, nós esperamos que esta secretaria possa trazer políticas públicas que respaldem os direitos das mulheres. Então, é fundamental que a gente possa convidar a nova secretária para que venha aqui e apresente também a esta comissão as políticas que pretende dar início nesse governo. e não só isso, que a gente também possa ter outras secretarias, porque a gente sabe que todo o trabalho de cuidado a essa mulher, ele precisa ser intersetorial, com vários setores fazendo esse debate. Tia Ju aqui falava da assistência social também, né, Tia Ju? que podemos convidar a secretária também. Para além disso, a gente sabe que os problemas são dados nos municípios, né, não só no estado em si. Então, também sugiro que a gente possa convidar as secretárias, em especial a secretária municipal da cidade do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro teve um índice enorme de feminicídio, então é importante que a Secretaria dos Direitos da Mulher da cidade do Rio de Janeiro também possa estar presente. E a gente pode levantar aqui, a minha sugestão é que essa primeira audiência pública já ocorra no dia 7 de março, ou seja, na próxima terça-feira, porque 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, esta é uma comissão que está toda renovada e a gente entrar com um tema tão central na semana do Dia Internacional da Mulher é essencial. Então, aproveitar o dia 7, que cai numa terça-feira e já tem as nossas reuniões ordinárias para fazer essa primeira audiência pública com um tema tão central para nós mulheres. Então, eu gostaria de deliberar com vocês essas sugestões e o que vocês também acrescentam para que a gente possa fazer uma boa audiência pública. acrescentam em termos de nomes de pessoas, em termos de sugestões também de pesquisadores, porque tem muitas ações nessa área, dentro das universidades, também trazendo soluções superinteressantes de como agir. Então, abro agora a fala das nossas colegas para que possam tecer as suas explanações. Deputada Tia Ju. Bom dia, presidente. Bom dia às demais componentes. A nossa querida Renata como presidente dessa comissão, a Gisele Monteiro e a Índia Hermelau. É o Armelau. Armelau. A gente vai aprendendo, Armelau. Eu acho, aqui dizendo que é de suma importância, e seria importante que a gente pudesse estar fazendo essa primeira, apesar de estar em cima, mas eu digo que tantos movimentos como as mulheres da nossa sociedade como um todo e os órgãos do poder público já estão meio que preparados para essas ações do mês da mulher, dando o pontapé inicial, desde o dia primeiro. Como os trabalhos, as instalações das comissões no primeiro ano de legislatura não conseguem se dar antes do mês da posse dos deputados, então o primeiro ano realmente fica um pouco em cima, mas eu acho que todo mundo está aí preparado para já receber esses convites. Eu acrescentaria também convidar a secretária de Educação, tanto a estadual como a municipal, por ser o Rio de Janeiro a capital, principalmente a capital, a maior metrópole que acaba abarcando outros municípios na Metropolitana 1. Então, por esse tema da intersetoridade também, porque a educação também engloba, é um instrumento de conscientização, é um local onde nós conseguimos usar ferramentas de conscientização e principalmente de combate, porque o nosso alvo principal hoje é combater a violência contra a mulher, para que não culmine no feminicídio. Então, a educação é algo que é bacana de se fazer, contribui-se muito o espaço da escola, enfim, a própria escola fazendo campanhas de conscientização, porque toda criança que ali naquela escola está, tem uma mãe, ou melhor, todo ser humano sai do ventre de uma mãe, então vamos cuidar dessa mãe, vamos cuidar dessa irmã, vamos cuidar dessa mulher. Então, eu acho que a educação também. E, na minha concepção também, a Secretaria de Saúde, porque o primeiro contato dessa mulher, seja vítima de violência ou não, ou se ela está vivenciando uma violência psicológica, ao adentrar a unidade de saúde, sempre essa mulher deixa algum registro de algum tipo de violência que ela nem mesmo entende e compreende que está sendo violência. Nós já temos até um protocolo pré-estabelecido. Então, eu acho que a Secretaria de Saúde também seria muito importante. Eu já citei aqui a assistência, principalmente a municipal, a estadual é cofinanciadora das políticas, mas eu acho que não seria ruim de convidar. E aí ficam minhas contribuições nesse sentido e trabalharmos para que, nesse mês, a gente consiga dar visibilidade a esse combate, a esse não, a não progressão da violência ou a não violência contra a mulher em todos os sentidos, na fala, no gesto, em todos os sentidos. Essa é a contribuição que eu quero deixar aqui. Perfeito, Tia Ju. E só acrescentando também, a própria Secretaria de Polícia Civil, que investigam os casos de feminicídio. E também, essa semana, tivemos uma grata surpresa de saber que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro terá uma prioridade com relação à questão das mulheres. Então, eu acho que o Ministério Público... Defensoria. E Defensoria Pública. Índia, por favor. Bom dia para todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha legal também a gente trabalhar com dados, estatísticas expostas ao público na nossa rede social? Não sei se a Secretaria da Mulher tem uma rede social. Porque as pessoas começam a levar mais a sério tudo que é estatístico, tudo que a gente consegue puxar de verdade. Então, a gente começar com o trabalho... Em março, a gente teve essa porcentagem de acontecimentos em tais e em tais lugares, a gente vai ter a demanda maior em tal lugar, a gente vai conseguir ver onde é que a gente tem realmente o ponto, a nossa ferida mais forte, onde a gente vai conseguir sarar. Entendeu? Então, acredito que isso vai ajudar muito a gente a conseguir trabalhar. Porque, às vezes, a gente vai lançar o projeto no Estado, mas tem Estados que já melhoraram, e tem Estados que ainda não conseguiram, a gente consegue demandar mais força para lá. E outra coisa, psicólogos... Só com relação a isso... O dossiê mulher. Deputada Índia, exatamente. Tem um dossiê mulher que é publicado periodicamente pelo ISP. Então, podemos convidar o Instituto de Segurança Pública para trazer esses dados atualizados para a gente. Perfeito. E aí a gente tenta pegar sempre todo mês. Porque, assim, a gente vai ter quatro anos trabalhando e mostrando o benefício dessa comissão para a população. E outra coisa são os psicólogos, cara. Não sei se a gente tem algum local, alguma fonte onde a gente encontre realmente essas pessoas que atendem e fazem todo o acompanhamento das mulheres até elas conseguirem se sentir realmente confiantes, novamente, de confiar em um outro ser humano, principalmente em um outro homem. Então, acredito que a gente possa... Os equipamentos, inclusive, trazendo, não te interrompendo, o Tribunal de Justiça tem trabalhado também com relação aos homens, porque não adianta deixar o agressor só punir ele. Tem casos que eles vão presos quando cometem agressão contra a mulher, mas é um trabalho que é feito para que ele não reproduza para outras mulheres. Porque o subconsciente dele continua sendo o violento, o agressor de mulher. Então, já tem um trabalho dentro do Tribunal de Justiça, mas que pode ser extensivo para os órgãos do poder público também, esse trabalho com os agressores, para que ele não reproduza essa agressão para outras mulheres. Então, a gente pode convidar o Conselho Regional de Psicologia, o CRP, que tem um trabalho importante nesse sentido. Então, a gente também convida o CRP e o Tribunal de Justiça. Por favor, continue. Não, ótimo que eu estou podendo contribuir, porque eu fico muito feliz. Estou aprendendo, estou... E, como eu sei que isso é televisionado, eu gostaria muito de pedir... Eu falo meninas que fazem denúncias falsas. Vocês prejudicam a nós, mulheres, que realmente sofremos com os ataques. Então, por favor, pensem duas vezes. Se você realmente é uma mulher, você dá valor à mulher e você quer que isso pare, pense duas vezes. Porque nós, mulheres, que precisamos do atendimento, da segurança, a gente acaba sendo prejudicado. Então, eu queria fazer esse pedido, porque o número está subindo de mulheres que estão sendo mortas, feminicídios, estão sendo atacadas, estão sendo... E, às vezes, a gente serve de chacota. A mulher, às vezes, quando vai falar, ninguém mais acredita, por conta de uma menina mimada que falou, como em alguns vídeos já aconteceram, que rolaram na internet da menina se batendo. E ela falou, eu vou acabar com a sua vida, porque ninguém vai acreditar em você. E aí vem eu, vem Renata, que realmente sofremos uma agressão. Então, o cara fala, ó, acabou de vir uma menina aqui. Então, eu queria conscientizar também nós, mulheres, de não fazermos isso, não jogarmos contra o próprio time, porque a gente está aqui lutando por nós. Então, a gente não pode ter mulheres jogando contra, a gente tem que se unir. Então, por favor, meninas, vamos pensar nisso antes de você ter raiva de alguém, querer agredir alguém, só por momentaneamente. Nós, mulheres, precisamos nos unir, porque nós estamos sofrendo de todos os lados. Então, a gente precisa de toda a defesa do mundo. Isso é televisionário, então, eu quero que vocês guardem isso, por favor. É isso. Perfeito, deputada. Inclusive, nesse sentido, a investigação é fundamental, porque caso essa denúncia seja uma denúncia falsa, a gente precisa ter instrumentos do próprio poder de investigação, seja da Polícia Civil, seja até do Instituto Médico Legal, porque isso faz toda a diferença. Então, também gostaria de colocar aqui o Instituto Médico Legal. Porque, muitas vezes, esse exame no corpo vai ser revelador. Isso, perfeito. E, muitas vezes, a gente viu aqui nos casos, na CPI, essas mulheres também são desacreditadas, como a senhora mesmo falou. E elas são desacreditadas porque têm uma lógica de revitimizar também a vítima. Então, é claro que tem, evidentemente, que nós temos que respeitar o que foi dito primeiro, essa palavra dessa mulher, e não desacreditar a palavra dessa mulher, mas que possa ter uma investigação que garanta a segurança dela, que garanta que injustiças sejam cometidas, mas também que a gente possa ter um risco. Injustiças não sejam cometidas. Não sejam cometidas. Falei cometidas? Não sejam cometidas. Ah, injustiças... Não sejam cometidas. Não sejam cometidas. Injustiças sejam cometidas também está certo. Injustiça seja cometida. É, isso, perfeito, perfeito, perfeito. Eu logo... Enfim, porque esses são temas centrais e mexem com cada uma de nós. E eu acho que esse escopo aqui está bem interessante. Deputada Gisela, por favor. Acrescentando ainda um pouquinho... Pois não. A gente não pode esquecer, o Conselho de Psicologia vai ser chamado. É importante porque os órgãos, na verdade, que acompanham essa mulher, eles precisam desse apoio psicológico. As mulheres estão com déficit da falta do apoio psicológico muito grande. Essa rede de apoio. E também lembrando que elas precisam da Secretaria de Trabalho. Emprego e Renda. Porque elas só conseguem romper esse ciclo de violência se ela tiver um suporte. Tem, inclusive, uma lei de minha autoria que já virou lei, que a gente vai pedir aí à secretária para que regularmente, com mais celeridade, que é garantir as vagas de emprego que o governo oferece, a prioridade para essas mulheres que já sofreram a violência e querem sair desse ciclo, mas não podem porque não conseguem o emprego. Essa rede de apoio, Renata, é importantíssima. Antes, durante e depois. Porque se ela se sente na rede apoiada, a gente tem acompanhado nos municípios também, há uma fragilidade nessa rede, tanto na parte da saúde mental dessa mulher, como na parte da empregabilidade. Romper o ciclo de violência sem recurso de sobrevivência é impossível. Sem dúvida, Tia Ju, e trazendo esse elemento que a senhora levantou, nós, inclusive, já pensamos uma audiência pública junto com a Comissão de Trabalho e Renda da Casa, que hoje está sendo presidida pela Dani Balbi, justamente para a gente falar de empregabilidade para as mulheres. E, nesse sentido, por isso que isso merece uma audiência pública só sobre isso, porque esse ciclo de violência, muitas vezes, essa mulher está submetida a esse companheiro, a esse ex-companheiro, porque ela depende financeiramente dele. Então, é fundamental que a gente tenha respaldado a possibilidade dela ter um emprego, ter uma renda. Inclusive, eu acho que já comentei com uma deputada índia que tem um projeto que foi aprovado nessa casa por nós, era da deputada Alana, da deputada Alana Passos, que garantiria que as mulheres que fossem vítimas de violência tivessem também acesso ao aluguel social. Então, passou, só que não se tornou política pública. Então, que esse também seja um dos temas que a gente possa tratar aqui com a nova secretária. Até mesmo, Renata, que, como eu fui secretária de assistência do município e nós tínhamos a rede de proteção da mulher, eu supervalorizo a política de abrigamento, tirar aquela mulher imediatamente de onde ela reside, junto com o agressor, mas isso não pode virar residência dessa mulher. Porque o agressor continua livre, trabalhando, vivendo a vida dele, e a mulher num abrigo singiloso, onde ninguém pode visitá-la, onde ninguém pode saber onde ela está. Ela não tem autonomia de escolha de ir para outro município, tocar a sua vida, ter o amparo do poder público para ter um emprego e viver a vida dela não enclausulada, como se ela tivesse cometido. Ela vira prisioneira. Ela vira prisioneira e o agressor continua livre, agredindo, inclusive, outras mulheres. Exatamente. Muito obrigada, Tia Duzú. Deputada Gisela, por favor. Bom dia, excelências. Bom dia a todos. Como psicóloga, eu traria exatamente essa contribuição, junto ao CRP, Conselho Regional de Psicologia. Faço crédito a tudo o que foi dito até então. Perfeito. E teve uma coisa que me escapou aqui, porque a gente está falando o tempo inteiro de redes de proteção, de redes de proteção de mulheres. A gente precisa da sociedade civil também, porque aqui a gente elencou vários órgãos governamentais. Então, eu gostaria também de sugerir a Casa da Mulher Trabalhadora, porque, como essa mulher que tem todo esse ciclo de violência, essas mulheres também poderem se referenciar na sociedade civil, que já tem um trabalho importante com relação a isso. Então, acrescentar aqui a Casa da Mulher Trabalhadora. Caso vocês tenham uma outra sugestão, e conforme fomos recebendo as confirmações, vocês podem também me mandar, porque aí a gente avalia juntos se conseguimos, enfim, acolher todo mundo. Então, podemos dar como encerrado esse primeiro ponto sobre o crescimento do número de feminicídios? Perfeito. A outra audiência pública seria... É sobre violência obstétrica. Nós também fizemos uma CPI nesta casa, com vários casos onde essas mulheres foram submetidas a situações subhumanas, no momento mais importante da vida dela, quando é ter um filho, e a gente teve casos de crianças que morreram durante o parpo. E agora, há pouquíssimo tempo, estava até perguntando aqui para a assessoria, recebemos em nosso gabinete denúncias de morte materna em São Fidelis. Então, quanto mais interior do estado do Rio de Janeiro, mais vulnerável, menos a gente sabe do que está acontecendo. Então, eu acho que uma audiência pública que revele também como está a situação hoje da violência obstétrica no estado do Rio de Janeiro e quais são as iniciativas para a nossa atuação com relação a isso, como esse mês de março é um mês muito cheio para nós, a minha sugestão é que essa audiência pública fique para o mês de abril, a gente possa ver uma data. Ainda não estou sugerindo data, só estou sugerindo a aprovação e o mês para que a gente possa fazer esse debate com mais tranquilidade, porque, como esse mês de março é muito cheio, gostaria de saber se vocês concordam com esse encaminhamento. Só uma sugestão, Renata, como a gente está fazendo audiências, acaba sendo também temáticas do mês, o mês de maio é o mês das mães. E aí eu acho que seria bem pertinente a gente debater no mês de maio a proteção dessas mães. Aqui uma sugestão que eu deixo para essa comissão avaliar. Das mães e do casamento, não é? Está tudo junto. Mas aí, como as mães são muito aclamadas no mês de maio, vamos proteger essas mulheres, essas mães, seja mãe casada, seja mãe solo. Mãe, a gestora. Sejam as mães que perderam seus filhos. Que perderam seus filhos. Acho ótimo, acho ótimo. O que vocês acham? Acho ótimo. Então, eu acho, Tia Ju, que a gente mantém a questão da violência obstétrica no mês de abril, que tem uma questão mais relacionada à saúde diretamente. Porque, quando a gente fala da violência obstétrica, é claro, tem a questão da mãe em si, mas acho que falar de mãe, no geral, vai para além da questão da violência obstétrica. Então, por exemplo, quando a gente fala de mãe, o direito dessa mãe é o emprego. Por exemplo, muitas vezes, quando ela vai em uma entrevista de emprego, a primeira pergunta que ela recebe é você tem filhos? Eu passei por entrevista assim, você tem pretensão de ter filhos? Pretensão de ter filhos? Porque isso já vira uma situação para que essa mulher não seja. E acho que também vai ter que ter, já que é o mês da mãe, Tia Ju, um debate com relação à própria violência de Estado com essas mães. Então, acho que alarga o debate, porque, como esse aqui da violência obstétrica é basicamente com relação à saúde, que a gente possa falar de proteção dessas mães mais alargada. Porque, quando você me vem com esse debate, eu lembro, por exemplo, das mulheres que estão encarceradas que vão ter filho algemadas, como se elas pudessem fugir no momento que a criança está saindo do momento. Então, acho que isso também é um tema importante para a gente debater. Então, mães, no geral, eu acho que revela outros temas por trás. Então, eu acho que, como esse é da saúde, mais especificamente, a gente faz esse e a gente delibera uma outra oportunidade no mês de maio. Porque eu acho que a gente vai estabelecer uma boa dinâmica de, todo mês, fazer uma audiência pública. E, a depender do mês, e a depender das urgências, a gente faz de 15 em 15, dependendo dos temas que nos chegam e que são caros para as mulheres. Pode ser assim, porque agora a gente está arrumando a casa. Se entender, a gente ainda tem o 0800 para organizar dentro da casa, a gente ainda tem o prêmio de Olinda, que a gente tem que... É verdade, que está em cima. É, que está super em cima e que a gente tem que apurar. Pode ser assim? Pode ser. Eu aprovo. Perfeito. E aí, uma outra pauta é sobre o diploma Mulher Cidadã Leolinda. Eu falo Leolinda, gente. Leolinda de Figueiredo Dautro, que esse é um prêmio já da Comissão de Defesa das Mulheres. Eu gostaria de sugerir... Eu tive a honra de receber, antes de ser deputada, nessa casa. Olha, te ajudo. Acho que foi uma das primeiras. Revelando. É verdade. Eu recebi, antes de ser deputada, pelo trabalho que eu desenvolvia com mulheres. Eu recebi nessa casa que foi avaliado o meu currículo e eu tive a honra de estar lá na minha parede. Eu deixo como lembrança desse fato. E eu nem imaginava que eu me tornaria deputada dessa casa, estaria nessa comissão. Então, eu deixo lá o meu diplomazinho na minha parede com muita alegria. E eu acho esse diploma importantíssimo, o reconhecimento dessas mulheres que trabalham fazendo esse apoio de rede invisível. Porque, muitas das vezes, só passam a conhecer algumas mulheres que estão na sociedade fazendo esse trabalho a partir desse prêmio. É muito importante. Nossa, muito importante esteja o seu relato. Por que isso? São mulheres, muitas vezes, da sociedade civil que têm o seu trabalho não tão visível, mas que esse prêmio torna esse trabalho visível. Então, tem uma importância também fundamental. Esses foram nomes que foram sugeridos na última presidência da deputada enfermeira Rejane, e que agora está, passa a nossa apreciação. A nossa secretária, a Dilma, já mandou para vocês os perfis, e que a gente pode fazer essa votação. Eu gostaria de sugerir, como no dia 7, temos a audiência pública, que é a próxima terça-feira, que a gente fizesse essa votação online, que a gente possa fazer no grupo. E aí, eu gostaria de sugerir que a gente faça no próprio dia 14 ou no próprio dia 7. O que vocês acham? porque eu acho que em uma semana a gente decide quem são, quais são, e a gente vê a votação de cada um desses nomes. E a gente apresenta os nomes que a gente... Enfim. Que a gente vai votar. Que a gente vai votar. O que vocês acham? De ser... Eu não recebi perfil, não. Que perfil? Aquela pasta que você recebeu no primeiro dia. Aquela pasta com todos os nomes. Pensei que fosse no WhatsApp. Vou procurar aqui. Então, eu acho que dá para ser feito assim via WhatsApp, porque é só a escolha dos nomes, fica ali registrado também. Sim, perfeito. E aí, depois, já anuncia quem for as ganhadoras. Exatamente. Porque o que acontece? Esse prêmio, é importante que a gente consiga agraciar as homenageadas ainda no mês da mulher. Sim. Então, que a gente possa fazer isso o quanto antes, para elas terem o tempo, enfim, da gente deliberar e, até o final do mês, entregar esse prêmio. Então, a minha sugestão é que a gente entregue até o final de março. Então, ver uma data entre ali... O dia 16, só para vocês terem uma ideia. Dia 16, eu já tinha feito, pelo meu mandato, uma sugestão de utilização do plenário, porque é o mês também que rememora os cinco anos do assassinato de Marielle Franco. Então, a gente já tem uma premiação na casa, o Prêmio de Direitos Humanos Marielle Franco, que a gente já entregou no ano passado. Então, eu tinha pedido. Então, caso a gente não consiga uma outra data na casa, a gente pode ceder esse dia 16 para fazer essa premiação. Então, gostaria de saber de vocês, porque eu não sei como é que estão os pedidos para utilizar o plenário. E o plenário, para um prêmio desse, seria muito importante, porque requer ali todo o reconhecimento. Claro que uma sala como essa para as audiências, tudo bem, mas, quando você está entregando uma premiação, a gente quer que seja bonita, a gente quer que tenha os convidados, espaço para que as homenageadas recebam os seus convidados. Então, ficar aí, pelo menos, com sugestões de duas datas, ou dia 16, ou, se a gente não conseguir um plenário num outro dia, dia 16, que já tem um plenário com o meu nome reservado, ou, se a gente vê uma outra data ainda no mês de março para o plenário. Então, eu só gostaria de submeter ao que vocês acham nesse sentido. Dia 16, eu já tenho, estava olhando aqui minha agenda, eu já tenho um compromisso. Eu não conseguiria estar no meu caso. Então, vamos ver uma outra data mais para o final do mês. A gente tenta ver se acha no WhatsApp, a gente vai conversando por ali, que é melhor que as outras meninas também vão estar. Você sugere as duas datas e aí a gente vai perfeita. Perfeito, porque eu acho que marcar esse mês de março é fundamental. Ainda que Gilma tenha me lembrado que o mês seguinte tem um dia internacional, dia 31, mas eu acho que fica muito longe. Eu acho que o que marca as mulheres é o mês de março. Essa data do dia 30, as mulheres, não é reconhecido pelas mulheres. A gente tem que ter dia 30 de abril. É o dia nacional. É o dia nacional. É o dia nacional, mas não é um dia que a gente tenha tanta articulação, tanta penetração sobre o debate. Então, eu acho que o mês que fica muito revelador com relação às mulheres é o mês de março. Então, eu acho que marcar nesse sentido é fundamental. Pode ser? Pode. Porque aí a gente faz uma audiência e faz no final do mês, caso o 16 não fique adequado, faz no final do mês. Tem uma data de uma sexta-feira e aí até me permitam. O regimento interno não está permitindo fazer mais audiência à solidariedade sexta-feira. Ah, é? O regimento interno? Isso. Não pode fazer... Tem que ser segundo. Eu vou propor o excelentíssimo senhor presidente. E segunda-feira? Segunda-feira. Para a gente alterar o regimento interno, porque a gente tem que usar todos os espaços, porque senão fica... São muitos deputados. Mas o regimento interno não foi aprovado por nós? Foi à mesa, diretora? Isso já era antigo. Antigo, na sexta-feira. A gente, na verdade, tem que propor uma alteração desse regimento. Ah, então, olha só. Gilma, obrigada pela sua informação, mas o fato é, nós sempre utilizamos na sexta-feira. Abrimos o primeiro evento desta casa, nesse ano, numa sexta-feira, e era uma solenidade. Então, assim, a gente tem feito, ainda que o regimento interno, que precisa ser modificado, que eu vou levar essa proposta. Não permita, mas aqui na casa, pelo menos nessa primeira legislatura que a gente teve, a gente sempre fez exatamente na sexta-feira, porque não queria que batesse com o plenário, porque aí você consegue o plenário. Então, ainda que o regimento não permita, a última legislatura operou toda sexta-feira, inclusive, porque era uma disputa, para que tivesse o evento. Mas, caso tenha alguma interdição... Porque são 70 deputados e deputadas que querem homenagear o seu... Pelo menos um dia sem usar o plenário, quando o dia está todo livre, não é possível. A gente tem que mudar o regimento, Tia Ju. Pelo amor de Deus, vocês que estão na mesa, mudem esse regimento. Nós iremos fazer. É isso. Obrigada. Aí tem uma sexta aqui que é 25. É, sexta, 18, sexta, 25. Aí eu acho que a gente pode apontar para o dia 25, que eu acho que fica mais confortável. Mas vamos propor lá no grupo para as outras... 25 é sábado? Olha aí direitinho. 24. 24. Vamos apontar logo para o dia 24, porque aí fica um pedido da comissão, não fica necessariamente um pedido do meu mandato. Pode ser? Pode ser da comissão. e fica um pedido da comissão. Coloca no grupo se todas aprovaram a maioria. Já faz a solicitação para o cerimonial. Perfeito para mim. Ok. Então, apontar dia 24 aqui. Prêmio Deolinda. Porque aí elas terão dez dias, teremos dez dias para se organizar. E as convidadas também. Querem convidar seus queridos, mais inquiridas, mais próximos para estarem. Acho que elas têm que ter o seu tempinho aí. Exatamente. Então, acho que dez dias funciona, cai numa sexta-feira. E a gente pode fazer pela manhã, dez horas da manhã. Então, fica essa sugestão de data. E a gente pode deliberar pelo WhatsApp no dia 14. Tudo bem? Tudo bem? Porque é ordinário. É, mas eu acho que se eu puder fazer um pouquinho antes também, para poder organizar as pessoas, os convidados das pessoas. Ah, deliberar no grupo. Dá para deliberar antes. Dá para deliberar antes, hoje é dia 28. Então, a gente delibera... Pode ser qualquer dia da semana. No grupo, pode ser qualquer dia da semana. Ah, é? Então, a gente faz uma extraordinária e delibera na semana que vem. Isso. pode ser até no próprio dia 8 de março. A gente delibera no dia 8 de março os nomes. No grupo. No grupo. 8 de março. É, 8 de março. No grupo. E a gente põe ali as nossas sugestões e votos. Eu acho que é isso. Tem mais alguma sugestão para esse momento? Deputada Tia Ju? Não, eu acho que a gente... Abre com chave de ouro e fecha com chave de diamante. Ah, que perfeito. Gosta sim. Mulher trabalhada nas pedras preciosas. As mulheres merecem. Nós merecemos. Se as mulheres vão fazer a entrega desse formuláriozinho aqui que tem o nome de todas as pessoas que foram indicadas e tem os nomes das deputadas para ver quais desses nomes e histórias e currículos fazem sentido para serem homenageadas nesse sentido. E lembrando que são dez homenageadas. Então, o voto em dez é importante até para a gente conseguir fazer justiça a essas mulheres que foram colocadas para serem homenageadas pela comissão. com as datas deliberadas aqui e alguma sugestão a mais, deputada Índia? Deputada Gisele? Não, foi excelente. Perfeito. Então, acho que a gente teve uma primeira reunião muito deliberativa e com uma agenda já extensa no nosso calendário do mês de março, já abrindo para o mês de abril. Então, em nada mais havendo a tratar no dia de hoje, agradeço a presença das deputadas Índia, Tia Ju e Gisele. Dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Obrigada. Obrigada. Na verdade, a gente precisaria do ano todo para fazer com a gente. Essa que é grande. Legenda Adriana Zanotto